Homens armados mataram o chefe da comunidade de Murrameia e a sua mulher no sábado, dia 29 de outubro, segundo os residentes. A ataque colocou quase mil pessoas em fuga, a maioria crianças. Um grupo armado matou no sábado o chefe de uma aldeia e a sua mulher em Cabo Delgado, norte de Moçambique, relataram ontem diferentes fontes da comunidade de Murrameia. O ataque provocou a fuga de quase mil pessoas e a maioria crianças, segundo dados ontem publicados pela Organização Internacional das Migrações. A aldeia pertence ao posto administrativo de Ucula, no distrito de Namuno, adjacente aos distritos de Montipuês, onde há dez dias o ataque armado a uma mina de rubi obrigou a suspensão de atividades e a evacuação de trabalhadores. Ambos distritos estão no extremo do oeste de Cabo Delgado, que até setembro esteve livre de terroristas e que está mais próxima das províncias vizinhas de Nampula e Niança do que Pemba, capital da província, que fica a cerca de 400 quilômetros.